Olá, voltamos agora com as lembrancinhas, como eu prometi, nós vamos fazer a lembrancinha da LOL, agora com o molde da LOL da Regione Kézia, tá? Uma massa cor da pele, vamos colocar na cabecinha. No outro vídeo eu tenho a cabecinha feita sem molde, tá? Para pintura dos olhos. Vamos reforçar a marcação da boquinha. E a marcação do narizinho. Já vem bem marcadinho esse molde. Uma massinha branca. Agora, nós vamos pegar duas bolinhas, duas bolinhas, para fazer o olhinho. Vamos dar uma achatadinha, assim, uma mão e vamos encaixar. Só damos. e encaixamos. Ficou assim. A pintura, essas coisas eu não vou fazer. Está no outro vídeo, tá? De como eu pintei. Vamos colocar a orelhinha. A orelhinha é duas na direção do olhinho. Dois pedacinhos bem pequenininhos, tá, gente? Vamos botar orelhão nela. Ela não tem orelhão, não. A orelhinha dela é bem pequenininha. E reservaríamos para secar assim, tá? Porém, eu tenho já pronta. Eu não vou utilizar. Já estou desmanchando. Vamos fazer o corpinho no molde para vocês verem também. Eu tenho já toda ela sequinha. Estou fazendo da minha maneira, tá, gente? Não sou muito, muito, muito boa de molde, não. Às vezes eu prefiro até fazer na mão. Mas, quando a gente pega assim uma encomenda grandinha, facilita a gente, né? E esse molde da LOL é um molde que vocês podem fazer também levantando a bochechinha, fazer bebezinho. É um molde que também ele fica muito fofo para lembrancinhas da Betty Pup. Então, veja bem. Quando eu tirei molde na direção do pezinho, eu deixei um alto relevozinho, né? Sendo para fora. E no bumbumzinho também eu deixei um relevo que é do bumbum. As costinhas reta e bumbumzinho. Tá? Vamos desenformar. Desenformamos. Agora vamos usar. Ele é muito delicado, né? Aquela reserva de massinha do calcanhar a gente vai puxar, ajeitar. Vamos arrebondar as perninhas. Alisar bem para tirar a marcação. Principalmente as partes que vão ficar de fora, né? A perninha. No piscocinho também. Vamos ajeitar. Arrebondar ele. E sempre ajeitando para ele ficar em pézinho, ó. O bumbumzinho está aqui, ó. Então, o corpinho assim, tá? Já tem o corpinho pronto. Como eu falei, foi só uma demonstração porque foi feito com molde. Então, eu tenho aqui, ó. Elas já sequinha. Não tem bracinho, não. Bracinho eu vou fazer com vocês. Já fiz a pinturinha do olho, tá? Tá no outro vídeo. Então, nós vamos montar. Deixa eu ver. Vamos montar a abelhinha, ó. Na encomenda que eu tenho que entregar, tá faltando as do cubo. Então, eu vou fazer os cubos e vou fazer elas, tá? Então, ela fica aqui, ó. Esse foi o meu jeitinho de fazer, que eu achei prático. Mas eu vou fazer com vocês, para vocês verem. Com a massa amarelinha. Então, eu vou fazer o meu jeitinho, né? Então, eu vou fazer o meu jeitinho, né? E a massa tá fresquinha, tá, gente? Ajeitamos. 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 Uma primeira partezinha. É, vai ficar assim. Então, eu vou fazer o meu jeitinho. Então, eu vou fazer o meu jeitinho. uma primeira partezinha. Eu vou fazer o meu jeitinho. Então, eu vou fazer o meu jeitinho. ... Bom, esticamos uma massa. Agora nós vamos dar uma... Acho que uma plissada, né? Tem outras maneiras de vestir ela também, tá? São vários babadinhos, babadinho amarelo, babadinho preto. Eu achei mais prático assim, porque é pra lembrança, né? Não vou à frente. Aqui eu dou uma massadinha. Esse é o tamanho que vai ficar ideal pra ela. Vamos cortar o excesso. Aqui eu vou fazer isso. Tá. 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 Sobra a gente tira. Vamos alivar o sanguador. E vamos ajeitando a sainha. Vamos deixar bem lisinho a parte da frente, tá? Pode deitar. Deixa eu pegar aqui. Na cinturinha dela, nós vamos fazer uma marcação. Primeira, né? Primeira e segunda, como se fosse um centímetro, né? Deixa eu ir aqui. Vou colocar o meu dedo embaixo. Pra não... Um pouquinho grandinha, desse jeito, porque ela vem colher, tá? Sempre ajeitando. Agora nós vamos colocar o sapatinho. Eu acho que eu vou ter que subir uma por uma, gente. Eu tô sem memória no meu telefone. E eu não sei o nome de ninguém. Eu deveria ter colocado o sapatinho antes da roupa, mas... Esqueci. Então, vai agora. Pra que ele tem jeito. Uma botinha. Uma botinha. Tchau. 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 Agora ajeitamos. Tinha colocado antes esse sapatinho. Agora vai. Tchau. Obrigado. Bom, já está. Eu costumo, enquanto seca a roupinha, mas eu vou colocar já a tirinha, porque senão a gente vai se atrasar muito. E eu vou usar estruzura. Vai ficar certinho, né? Vamos lá. A massa está muito fresquinha, por isso eu não estou usando cola, tá? Acima da marcação que a gente fez, a gente coloca, tá? A primeira lá no pescocinho, a segunda acima da marcação que nós fizemos. Aí a outra abaixo dessa marcação. Eu estou com o ventilador aqui em cima, então tem que ser rápida, senão eu vou ter que usar cola. Não gosto muito de usar cola, não. Só uso quando é necessário. Agora aqui, eu vou colocar um pouquinho, porque minha massa aqui embaixo, ela já deu uma secada. Então, eu vou colocar um pouquinho. Então, eu vou colocar um pouquinho. Aqui nós vamos acomodar do jeitinho que está o vestido, entrando as partes que estão dobradas. Só que eu acho que essa massa não vai dar, eu vou colocar mais pedacinho. Deu certinho. Deu certinho. Eu sempre deixo a saia um pouquinho maior, porque agora é que eu corto ela, tá, gente? Gente, ó. Agora eu vou vincetivar. Agora eu vou vincetivar. Agora eu vou vincetivar. E a fé. Abrindo ela. Tirar agora a marcação da tibura, né? Tá. Então, ó. E eu coloco ela pra secar assim. Depois a gente dá uma pintadinha aqui dentro pra fingir uma calcinha. Vamos deixar dar uma ressecada assim. De cabeça pra baixo. Já com sapatinho e roupinha, tá? E voltamos. Olá, voltamos. Enquanto tá secando ali o vestidinho da abelhinha, a gente vai fazer... Eu vou forrar o cubinho, tá? Então, peguei uma cor amarelo, claro. Porque nós vamos depois pintar também de dourado, tá? Nem muito fino, nem muito grosso. Eu uso uma caixinha clínica mesmo, de cabeça pra baixo. E vem fechando. Então... Fazemos assim... E agora eu vou tirar todo o recesso. 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 Dessa ponteirinha. Gente, desculpa, eu tava fora da... Eu gosto dessa. Dessa canetinha aqui. Não é caneta não. No céu. Que vem junto com os pincéis modeladores. E ele tem uma pontinha perfeita pra fazer essa marcação. Tá? Então, faz dos lados. Já tá pronto dos lados. É aleatório mesmo. Não precisa ser... Então, vocês vêem que precisa dar com ele. Depois de seco, a gente vai pintar de dourado e colocar a letra do aniversariante. Do nome. Tá bom? Então, eu volto com as outras já prontas. Bom, gente. Voltamos pra colocar a camisinha. Quero mostrar a vocês as caixinhas, como é que ficaram. Tá? Eu pintei elas de douradinho. Tá? Já pisei cinco. E vai entrar a letrinha do nome. Agora nós vamos abrir uma massinha com o cabelinho. Deixa eu passar a polinha e vamos encaixar. Eu usei o quinto do menor para o maior, mas poderia ter sido o quarto, tá? O quinto é no da rosa. Deixa eu fazer franja. Nem muito grossa, nem muito fina. O quinto é no da rosa. Não sei se vocês perceberam, mas eu tinha pego o corpinho errado. Que era com um olhinho azul, né? Mas eu já corrigi, troquei a cabecinha também. A cabecinha estava errada. Essa tem o olhinho marronzinho. E eu tinha colocado a roupinha que tinha um olhinho azul. Não é com um olhinho azul, tá? Então, a princípio é assim. Agora nós vamos fazer as duas bolinhas que ela tem na cabeça. Vocês vão tirar duas medidas iguais. Passar cola. Fazemos umas marcações. Os bracinhos, eu não vou usar também o molde, porque... Eu não sei se é defeito do molde, tá? Ele veio com um bracinho raso e um fundo. E eu preferi fazer... Na mão, tá? Então, é 1,7 gramas de massa. Acho que tem um bracinho pequenininho. Meio e meio. Tiramos o punho direitinho. E colamos, tá? Coloquei a mãozinha pra frente, assim, tá? Parece que tá mais claro, mas vai igualar, tá? Uma mãozinha muito pequenininha. Uma mãozinha muito pequenininha. Meio e meio. Meio. Meio e meio. Um pouquinho. Um pouquinho pequenininha... Faz cola... E posiciona também essa mãozinha, tá? Esse bracinho é pra frente Não precisa fazer dobrinha Não é dobradinha Só é pra frente Então ela ficou assim O bracinho vai encolher um pouquinho Então essa bonitinha Já tá finalizada Depois a gente vai passar Porcurina nela toda Aí eu mostro Como é que ela ficou, tá bom? Então aqui temos ela finalizada Tá? Vou estar com o glitter Já tá maquiadinha também Esperando só secar os bracinhos E a letrinha É opcional A minha tem letra Mas poderia ter sido só no cubinho mesmo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aulinha Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau